. 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 É isso aí, começa a falar no ritmo. Boa vez, Rafa. Boa vez, Rafa. Bora, Rafa! Vamos, vamos! Vai jogar, Rafa! Bora! Usa a perna, vai, Rafa! Usa a perna, Rafa! Usa a perna, Rafa! Usa, usa! Vai, Rafa! Isso! Vai! Começa a empurrar, Rafa! Usa a perna, Rafa! Usa a perna, Rafa! Usa a perna, Rafa! Desceu na mão da fora! Bora, chegando Vai, vai, vai Vai usando a pedra Isso Ó, rapaz Soltou na história, né, Rafael? Carabino, colocador, rua, Rosales, Aceria We're at the line, rua, Rosales, Aceria Rosalba, colocador, da Bambino E, suena, fio, gamos Invento, o Celestino, star, patty That's blue, da Bambina Scott, perc, en, pio, más Next match, match, number one Best match, blue, white, U.S. Carabino, blue, da Bambina Speaker, man, go out Come on, sir 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 Sai, sai, Celso Não para, não para Não para, Celso Grupo, não para, não para Man canta, conter Sai, 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 cai Vamos lá. 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 Vamos lá.